Beleza, meninas, vamos começar, tá? Que nem eu falei pra vocês, cola quente, bico de pato de 4 cm, fita número 5, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que eu cortei, ó, eu cortei aproximadamente 22 cm, tá? Na cada fita, 22 cm, 3 pedaços de fita e uma de 4 cm, que vai ser o miolinho, tá bom? Marquei, selei todas elas, tá? Nas pontas e marquei o meio. Fiz esse processo nos 3 pedaços de fita, com exceção do miolinho, tá bom? Peguei a linha, eu uso essa linha de poliéster, que eu acho mais fácil, que dá pra queimar a pontinha, ó. Acho mais fácil, tá? Mas aí você usa, utiliza a linha de sua preferência, ó. Eu coloco uma pontinha aqui no meio, e um pouquinho, e dobra o outro pedacinho assim, ó. Tá vendo? Porque aí tem que ficar, mais ou menos, sobrando um meio centímetro, mais ou menos, com a marcação. Não sei se dá pra ver certinho. E eu faço assim, ó. Marco certinho, e começo aqui, ó. Com a agulha de cima para baixo, bem aqui na beiradinha, e marco quatro pontinhos. Ó, uma, duas, três, quatro pontinhos. Aí eu vou na outra fita, e faço a mesma coisa, ó. Eu meço mais ou menos meio centímetro, com a marcação do meio, e continuo. Nesta daqui, eu nem vou finalizar, dá pra continuar aqui, ó. Porque ela é uma fita pequena, aí dá pra continuar. Um, dois, três, e termino o quarto aqui, ó. Bem na beiradinha. Tá vendo? Ó. Ficaram assim, juntinha. Se ficar difícil pra vocês encaixar o meio, é que eu já tenho prática, mas vocês podem estar utilizando o bico de pato pra segurar, tá? Pra vocês passarem a agulha, ó. Vocês podem estar fazendo dessa forma, tá bom? Meninas, esse é o meu primeiro vídeo. Não tenho prática, confesso. Então, aceito sugestões, tá bom? De como eu posso estar melhorando pra vocês. Aí, vocês colocam no comentário, dúvidas também, colocam no comentário, ó. Então, vamos voltar. Fazer mais devagar. Aí, eu pego junto, assim, ó. Tá? Tudo. E enrolo. Uma, duas vezes. Bem, elas vão ficar todas juntinhas, ó. Já fica uma florzinha, o formato de uma florzinha. Pra dar um nozinho, eu viro aqui atrás, passo uma vez, passo de novo, entra o círculo, né, da linha e puxo. Nozinho simples. Faço isso uma vez, duas vezes. Quem quiser, né, ficar com um nó bem mais reforçado. Mas, eu, normalmente, só passo uma vez, porque eu selo a pontinha, pra não ter perigo, tá? Como essa linha eu selo, aí não tem perigo de se fazer. Mas, se for, às vezes, outra linha, é bom dar dois nozinhos. Ó, ela já fica uma florzinha certinha. Aí, eu venho com a terceira parte, deixa eu pegar minha agulha aqui. Vou dar um outro nozinho na pontinha. Ó, tá marcado o meio já, né? Aí, eu viro, ó, meio centímetro pra cá do meio. E meio centímetro pro outro lado. Ó. Aí, fica no meio. Aí, eu venho aqui na marcação. Ajeito certinho, pra não ficar nada sobrando, pra ficar o lacinho bem bonitinho. Faço o mesmo processo. Dou quatro pontos. Um, dois, três, quatro pontos. E puxo. Sem segredo algum. Ó. E puxo. E dou uma volta, duas voltas. E dou um nozinho. Aqui atrás. Ó. Sem segredo. É muito simples. Só tem que ter, realmente, um pouco de paciência, né? Delicadeza pra fazer as coisas. Calma, porque senão acaba saindo mal feito. Aí, ó. Queima aqui a pontinha do fio. Pra ele não ficar mostrando depois. Então, tá. Temos as duas partes. Agora, é bem simples. Esse meu bico de pato, eu não tô encapando. Mas, se você preferir, vocês podem estar encapando ele, tá bom? Bom, vira atrás. Colo o bico de pato. Colo o lacinho em cima. Só um pinguinho de cola já é o suficiente. Deixa eu tirar isso daqui daqui, pra não atrapalhar. Ó, só um pinguinho de cola já é o suficiente. Tá vendo? Ele fica um lacinho bem abertinho. Fica bem delicadinho. Aí, aqui, ó. No miolinho. Nessa pitinha aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vai passar uma colinha aqui no meio. Bem pouquinho mesmo, só. Ó. Vai dobrar. Aí, do outro lado. Ó, tá vendo? Vai fazer um biquinho. Aí, a gente vira. E faz ao contrário na outra ponta. Sem segredo algum também, ó. Pra ele dar esse efeito aqui. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu passo um pouquinho só de cola. Então, faz os lados que você for usar, tá? Eu passo um pouquinho de cola na ponta. Abro o bico de pato e põe aqui. Ó. Aí, eu viro. Passo mais um pouquinho só de cola. E colo aqui embaixo. Pressiono pra fixar bem a cola. Ó. Ele fica um lacinho armadinho, bem delicadinho. Não tem segredo. Não tem segredo. Se quiser colocar um antideslizante aqui, aquela borrachinha, pode colocar. Tem uns bebês bem pequenininhos, né? Bem pouquinho cabelo pra fixar melhor o lacinho. E não tem segredo. Ó, um lacinho rápido, bonito e o melhor. Custo-benefício muito bom. Lucro é muito bom. Você pode vender pra suas clientes com um valor bem bacana. Tá bom? Vamos finalizar colocando na cartela. Deixa eu tirar a agulha daqui. Pra vocês verem. Aí, eu faço assim, um parzinho. Coloco os dois assim, na cartelinha. Eu ponho o saquinho. Eu gosto de pôr o saquinho, meninas. Realmente, para não empoeirar. Esses assim, como são de tecido, de fita. Esses empoeram, né? Então, eu armazeno eles e guardo dessa forma. O valor eu coloco aqui atrás. Tá bom? O valor, no momento, eu não vou mencionar. Por quê? Vai variar de cada região mesmo. Cada região, os aviamentos é um valor. Então, tem que ver o que é a realidade de cada local também. Tá bom? Às vezes, o que é um valor aqui pra mim, que é bom, aí, pra vocês, vai sair muito fora. Então, eu prefiro, no momento, não falar o valor que eu vendo. Mas, quem tiver interesse de ver os valores, entra lá no meu Instagram. Arroba, Teli, que bela. Tá? Que eu coloco os valores lá. Cada peça que eu posto. Tá bom, meninas? Beijo, um abraço. Como eu já havia dito, dúvidas e sugestões, só colocar lá nos comentários. E pra ter mais dicas e não perder os próximos vídeos, tá? É só clicar no botão se inscreva. e assinar o botãozinho da notificação e curtir o nosso vídeo pra ajudar a gente cada vez mais, tá bom? Beijão, meninas, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.